O que fazer quando? Vídeo de terça-feira e o tema de hoje é como esquecer o seu ex, né? Pelo amor de Deus, gente. Fica presa nessas histórias e não evolui. E aí reclama que a vida amorosa não tá acontecendo, Brasil. Então vamos lá que eu vou te contar como esquecer definitivamente esse cara que já passou aí, deixou rastros e está tomando o seu coraçãozinho. Manda a pergunta, Isa. O que fazer quando? O que fazer quando você está num relacionamento com um cara bacana, um cara que merece ser valorizado, mas mesmo assim não esquece o ex que pisou na bola com você? Não, gente. Como assim que você tá com um cara legal, bacana, vale a pena investir, aí você não esquece o ex, meu Deus, que pisou na bola ainda por cima? Porque gosta de sofrer, porque gosta de... Ai, meu Deus. E aí, o que você vai contar daqui a cinco anos, criatura? Daqui a cinco anos você vai olhar pra trás da sua vida e vai falar assim, Nossa, fiquei presa nessa história cinco anos, olha só. Podia ter resolvido lá atrás, mas não resolvi não, sabe por quê? Porque gosta de sofrer. Não, gente. Eu sei. Eu sei que não é porque você gosta de sofrer. Se você não tá conseguindo esquecer seu ex, é porque tem alguma coisa aí dentro da sua cabeça, algum trauma, que se você tá presa nele, de repente, sabe? Eu entendo isso. Mas isso que eu vou te falar aqui vai te ajudar. Primeiro ponto, escreva em vários papéis, tá? Tudo o que você deseja viver num relacionamento. Você quer se sentir amada? Você quer viajar junto com essa pessoa? Tomar um vinhozinho? Fazer uns piqueniques? Você quer ser feliz? Dar risada junto com essa pessoa? Você quer estar com alguém que não te critique? Que não te julgue? Escreva tudo isso num papel. Tira o xerox, sei lá, imprime esse negócio, mas assim, prega, espalha pela sua casa. Coloca lá na geladeira, que é pra quê? Pra você reformular dentro da sua cabeça os seus parâmetros de relacionamento. Vocês já me ouviram falar isso? Muitas vezes, lá na nossa infância, a gente viu, presenciou relacionamentos ruins dos nossos pais, dos nossos tios, dos amigos dos nossos pais. E a nossa primeira infância determina, sim, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente acredita hoje na nossa fase adulta. Então, muitas coisas estão lá naquele passado que ficaram presas no seu inconsciente. Você nem sabe por que você pensa assim, por que você age assim, por que você está presa nesses padrões. As explicações, muitas vezes, estão nesses processos inconscientes. Precisa, sim, trazer um novo formato de relacionamento, porque o formato que a gente está acostumada é esse que a gente vivenciou de briga, de confusão, de mentira, de traição. Escreva eu nos comentários se você vivenciou relações ou abusivas ou de traição. Seja você, você mesma, seja você na sua casa vendo seus pais, vendo sua mãe sofrer, vendo sua tia sofrer. Você comprou aquela ideia e você acha que é isso que é relacionamento. Mas não é, não é. E a gente precisa introjetar na nossa cabeça o que é o relacionamento. Eu quero um relacionamento leve, eu quero que seja gostoso, eu quero que a gente tenha conversas. Escreva sobre tudo isso e leia esse negócio sempre, sempre, sempre. Você prega lá no espelho, no banheiro, na sua gaveta ali de calcinha, na geladeira, tá? No seu criado mudo, na tela do seu celular ali de fundo. Pra quê? Pra você sempre se lembrar desse novo formato, desse padrão bom que você quer seguir daqui pra frente. E a segunda coisa, conviva com pessoas que têm bons relacionamentos pra você se alimentar disso aí. Se não é possível você conviver presencialmente porque você não tem, sei lá, amigos ou familiares que têm bons relacionamentos, conviva virtualmente. Siga pessoas que você goste do relacionamento, que você se inspire no relacionamento delas. E hoje é possível fazer isso com o Instagram, porque as pessoas mostram o relacionamento delas no Instagram. Se alimente desses bons relacionamentos. E perceba como você vai se sentir e o que vai vir de pensamento pra você quando você começar esse novo processo. Porque muitas vezes o que a gente faz é falar assim, isso aí não existe não. Isso aí é só pra postar no Instagram. Ah, isso é mentira, isso aí é só a farsa. Por quê? Porque a gente tá presa naquele padrão antigo, tá entendendo? Então esses dois exercícios que são práticos, são muito poderosos pra você mudar o seu mindset sobre relacionamento. E com isso, você vai entender que aquele relacionamento que você tinha não é o que você deseja, não é o que você quer lembrar, não é o que você quer alimentar na sua cabeça. E esse novo cara que surgiu, ou outros, porque talvez você já tenha até perdido a oportunidade com esse. E quantas vezes a gente não perde oportunidades, né? Com o cara que a gente conheceu, com uma pessoa bacana. Por quê? Porque a gente tá presa naquele padrão antigo. Pra que você não perca mais essas oportunidades, E quando essas pessoas surgirem, você vai tá pronta, preparada pra enxergar relacionamento, pra enxergar o potencial e pra viver principalmente. Porque às vezes você já até enxerga, mas você não consegue viver. Porque o seu corpo é congruente às suas crenças, ao que você acredita aqui dentro da sua cabeça. Então mude isso aqui, pra que isso aqui acompanhe o raciocínio. Luiz, eu entendo racionalmente o que você tá me falando, mas meu corpo não acompanha o raciocínio. Não é assim que funciona? Então, só vai acompanhar quando o seu inconsciente mudar. Porque racionalmente você sabe, mas inconscientemente você não sabe ainda. Se você quer mudar isso aqui, definitivamente é dentro do curso Mulheres de Impacto. Sabe por quê? Lá no módulo zero, ou seja, assim que você entra no curso, a primeira coisa que eu faço é limpar, é zerar o seu passado. Justamente pra que você se abra pra receber o novo. Eu aplico duas técnicas poderosíssimas lá dentro. Uma chama técnica do ex-amor, que é justamente pra fazer a limpeza desses pensamentos que você tem sobre ele. É um exercício que eu quase faço você entrar em transe ali, e aí limpa. Tem gente até que relata dor de cabeça, eu até instruo bem isso no vídeo, porque tem gente que relata dor de cabeça, relata mal-estar de tão poderosa e forte, que é essa técnica que eu aplico, sabe? E a outra é uma técnica de meditação que eu faço toda a limpeza energética, mental, espiritual, de vínculos que você ainda tenha com esse seu ex. E aí faz essa limpeza, porque gente, se racionalmente a coisa não tá fluindo, se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, é porque na verdade não é um processo racional. Ele é mental, ele é espiritual, ele é energético, ele é alguma coisa que tá muito além da sua compreensão aqui, ó, compreensão dessa realidade. Então aí eu aplico essa meditação e o que as pessoas relatam, que as alunas do curso relatam, é, parece que tirou com a mão, parece que limpou totalmente. É impressionante. Promoção do curso Mulheres de Impacto na Black Friday, somente, somente, na quinta-feira, dia 26 do 11, só pra quem tá no grupo VIP. Nesse meu grupo VIP, pra você entrar, tem as informações na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade, porque é a primeira vez na vida que eu dou um desconto desse tamanho no curso Mulheres de Impacto e talvez seja a única vez, né? Não sei. Então aproveite essa oportunidade, é só dia 26 de novembro de 2020, ok? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o like no vídeo, deixa o seu coraçãozinho, é, me acompanha no Instagram, me acompanha no YouTube, pra você não perder esses conteúdos. Manda pra uma amiga sua que tá com dificuldade de esquecer o ex também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.